A Digital Games está com um plano anual e mensal semelhante ao Xbox Game Pass, valendo também para o Playstation 4. Você terá acesso a mais de 100 jogos, incluindo lançamentos e poderá alternar entre um e outro sempre que quiser. Links da loja e número do WhatsApp, caso tenha alguma dúvida, estão na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um videogameplay comentado para vocês. E hoje, como está aí no título, estou trazendo a build adaptável de HBG Matadora de Art Tempered. Sim senhor, essa build é cavalo, moleque. E é uma build que você vai conseguir matar todos os Art Tempered do jogo até o momento com ela. Sim senhor, tranquilamente. Você vai adaptar uma joia aqui e uma joia ali de acordo com o poder do monstro. O poder, digo, elemental, o poder, digo, de status e tudo mais. Tu, calteirando isso, já está esse Art Tempered estar morto. Então, se você já curtiu essa ideia, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito do canal, pode estar esperando que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, pois o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, bora lá! Então, time, estamos aqui com a nossa build Matadora de Art Tempered, cavalíssima, monstruosa e poderosíssima. Ela lembra muito aquela build que utilizamos para farmar o Behemoth Extreme. Sim senhor, essa build foi usada e farmamos o Behemoth Extreme em recorde latino-americano. Sim, 8 minutos e 45 minutos e foi cavalo, moleque, com meu parceiro Erulaz. Tanto que essa build, a ideia dela vem do Erulaz. Temos que dar os créditos. Entra no canal do Erulaz aí na descrição, tá ok? E agora, vamos mostrar como que é essa build em geral. E por que que ela consegue farmar todos os Art Tempered. Até o momento, eu já farmei com essa build o Cuxala da Hora. Já testei o Theostri, já farmei ele também. Mesmo ele tendo vindo anteriormente, depois quando ele voltou no festival, eu farmei com essa build. A Lunastra, o Kirin já foi farmável com essa build também. E o Valhazak da Massa também já foi assassinado de maneira vergonhosa e vexatória, tá ok? Então, bora agora olhar essa maravilha de build. Essa build, ela é muito básica. Ela vai utilizar mais uma vez o Devorador Negro. E ela é uma build focada em Full Attack. E tu vai me perguntar, porra Cardia, com uma build de Full Attack, eu consigo sobreviver contra os Art Tempers? Consegue, filhão. Consegue. Estou te falando a palavra de Pai Card aqui. Consegue. Vai depender muito da sua esquiva, é claro. Mas também da sua jogatina. Em alguns momentos, tu corre de lá. Usa o seu transportador. E tchau. Bye bye. Mas, vai conseguir sim. Essa build, ela vai levar o Devorador Negro como arma principal. O Elmo de Xenogiva Beta. Imperatriz Beta. Xenogiva Beta. Xenogiva Beta de novo. E Caneleiras do Kirin Beta. O amuleto de ataque 3, pra gente ficar com aquele ataque 7 lá, tá ok? Lembrando só uma coisa, guys. Antes de tu falar besteira e falar, ai, tô usando parte de Xenogiva. Guys, para HBG, Xenogiva é mais do que necessário, tá ok? Agora, bora olhar as joias que essas maravilhas vão ter. Não vai ter nenhum aumento de joia no Devorador Negro. Botamos dois aumentos de ataque. No Elmo de Xenogiva, uma joia de perfeição. Na Armadura Imperatriz Beta, três joias de ataque. Eu sei que muita gente pode não ter. Mas aí, talvez tu coloque justamente as joias que vão te ajudar a sobreviver. Coloque joia de vitalidade aí, em vez de colocar joia de vida. E deixe o amuleto de ataque lá embaixo. Joia Descarregamento 3. Essa joia, ela é muito interessante. Essa joia é a Armadura de Xenogiva. Fervilha com energia. Se for controlada adequadamente, dá ao usuário um vasto poder. O que essa joia aqui faz? Vocês já vão ver. Espinha de Xenogiva. Ela vai estar com joias de resistência a fogo. Duas joias de resistência a fogo. Justamente porque essa daqui eu tô usando para farmar a Lunassa. Por isso que eu tô deixando ela aqui. E essa é a chave da build, no caso. A gente vai colocar nesses dois espaços aqui. Na caneleira também. Ali vai ter uma outra joia de resistência a fogo. Nesses espaços a gente vai colocar o que a gente vai precisando. Se for Valhazaki, bota miasma. Se for Kirin, bota resistência a trovão, raio. Se for Teostra, fogo também. Lunastra, fogo. E assim consecutivamente. Tá ok? Essa joia, ela é... Essa joia não. Essa build é a assassina de Elders por isso. Agora, bora as habilidades da bichona. Ela justamente vai nos dar fio da navalha e tiro extra. Que é muito importante. Que ela vai dar tiro de arco e o arco pode não gastar munição de resistimento. Então, às vezes, você vai atirar e atirar e atirar. E a sua munição não será gasta. Tá ok? Ela vai dar reforço de ataque ali, ó. No set. Mais 21 de ataque e mais 5% de afinidade. Resistência a fogo. Ou pode ser resistência a miasma. Ou resistência a raio. Ou resistência a qualquer coisa que você quer. Você pode botar até defesa ali, no caso. Caso vocês queiram. Essa daí. Mais 20 de fogo. E mais 10 de defesa. Mais munição elemento. Prolonga em 100% o elemento oculto. E aumenta a capacidade para a maioria das munições. É muito importante. Que a gente não ter que ficar dando sempre um tirinho de fragmentada 3, por exemplo. É muito importante poder dar dois tiros. E às vezes dar dois, três, quatro. Tá ok? Por causa daquela habilidade maravilhosa. Que faz com que a gente não gaste as munições. Desempenho máximo ativado. Concede ataque mais 20. É impressionante também. E resistência a flagelo. E sem recuo. Que vão vir com o set. Sem recuo. Evita empurrões normais. Em vez disso. A queda é reduzida a um empurrão. E reduz a duração de todos os flagelos de elemento. Em 60%. Isso aí vem com o cinturão do Genogiva. Essa build ainda conta com uma defesa sólida de 491 na base. Quando tu vai e entra em missão. Tu fica facilmente para cima de 520. E ela ainda continua com um ataque cabuloso. Eu recomendo sempre utilizá-la. Dependendo do monstro. Ou colocando ataque. Ou colocando resistência a elemento. Por exemplo. Contra Lunasa. Sendo bem honesto. Eu utilizo resistência a elemento. Pois o fogo da bicha lá no chão. Dá muito dano. Então essa resistência a elemento vai te ajudar muito. Outro segredo seria claro. A sua bolsa de itens. Que é muito importante. Tu levar itens para criar munição no meio das missões. Tu leva aqui sua nós bomba para criar fragmentadas. Tu leva aqui a sua pólvora nível 2 e 3. Isso é muito importante. Pegajosa vai ser muito importante. Para você sempre dar na cabeça dos monstros. E nocauteá-los. Aí tu vai ter a oportunidade de utilizar a fragmentada. Com todo o seu poder. Lembrado? Sonífera. Outra munição importante. A sonífera 1 e 2. Pois aí tu consegue colocar para dormir. E ainda explodir com os barris na cabeça dos monstros. O que também é muito importante. Esses seriam os conjuntos ideais de levar. O resto pode até tirar. Que não vai fazer tanta falta. Porém essas munições acabam muito rápido. Se caso tu não possa levar todos os materiais para criá-las. Leve alguma coisa outra a mais. Leve uma dispersão. Bota uma munição de serp. Claro. Munição de serp é sempre importante também. Para tu explodir os barris com ela. Tá ok? Essa build no caso. Ela utilizava antes de bombardeiro. Quando se joga em equipe. Porém aqui a gente está farmando monstros que tem danos elementais altíssimos. E também está farmando em geral no solo. Essa build melhor ainda no solo. Tá ok guys? Vou mostrar um pouquinho aí uma gameplay. Vou falar um pouquinho mais a respeito da build. Então bora lá! Então time. Como estávamos falando. Essa build. Ela sem dúvida alguma. É uma assassina. Uma matadora. De elders. Art Tempered. Os Art Tempered sofrem na mão dela. Dá para tu fazê-los bem rápido. Ou então dá para tu fazê-los bem safe. Vai depender do jeito que tu vai jogar. Tu de nenhuma maneira vai gastar 20 minutos para fazer um Elder. Tranquilamente. Um Art Tempered. Mesmo jogando bem no safe. Tu vai ficar por volta de 17, 18 minutos. Se tu correr. Tu consegue fazer para baixo de 10. Bem de boa com essa build. Essa build tem um dano muito alto. Muito cavalo. Vamos lembrar que ela está com 7 de ataque. E mesmo caso tu não tenha. Mantê-la com 4. As 3 joias. Mantê-la com 4 de ataque. Já vai ser muito do caralho. Eu como vocês viram. Eu gosto de jogar com 2 assistentes de recarga. E um supressor. Justamente por causa que eu gosto daquele recuo. Que a pegajosa 3 nos dá. Porque eles até. As vezes me ajudam. A desviar dos ataques. Tá ok? Acho muito boa mesmo. Essa build. Ela é excelente. Ela tem um dano altíssimo. A gente viu 414 de dano na base. Na base. E as habilidades. Como eu disse. Muitas. Não são tantas habilidades como outras builds. Minha escola com 10 habilidades. Tudo maximizadas. Mas a gente tem aqui. A gente tem 6 habilidades maximizadas. E isso é muito importante mesmo. A gente tem resistência a fogo. Mais munição a elementos. Desempenho máximo. Divindade chinogiva. Maximizadíssimas. Isso é muito bom. A divindade chinogiva. Como eu disse. Ela vai evitar que tu gaste munição e o revestimento. O que é que isso vai fazer? Quando tu der um tiro. As vezes tu vai dar o tiro. Mas tu não vai ter gastado a munição. Isso é muito. Mas é muito importante para quem joga de HBG. E até de arco também. Reforço de ataque. Maravilhoso no nível 7. Ele é altíssimo também. Mais 21 de ataque. Mais 5% de afinidade. O que também provoca um dano absurdo com essa build. Fragmentada sempre. Fragmentada 3 vai bater mais de 110 a 115 de dano nos Art Tempers. É impressionante. Cada bolinha. Cada bolinha. 110 a 115 de dano. Resistência a fogo. Como eu disse. Ela vai depender de qual Art Tempers tu vai enfrentar. Como vocês estão vendo aí na gameplay de fundo. A gente está enfrentando a Lunastra. Porém caso vocês enfrentem o Valhazaki. Bota a miasma. O Kuxala. Resistência a vento. E assim por diante. Kirin. Resistência a raio. E assim por diante. Mais Munição Elemento. A gente sabe que a gente. Quando a gente colocou o HBG primeira vez ali na build. A gente vai começar a dar um tirinho só de fragmentada. O que é horrível. Então a gente ter isso maximizado também. A conseguir dar dois tiros no mínimo de fragmentada 2 e fragmentada 3. Já aumenta muito mais o nosso dano. E diminui muito mais o nosso tempo de jogatina. Em cada farm de Art Tempers. Isso vai ajudar muito mesmo. Pois ele tem muita vida. Então a gente precisa de dar um dano muito alto. Desempenho máximo. E muitas vezes. Como tu vai estar com a vida cheia. Por jogar numa distância longa. E precisar é claro. De uma locomoção muito boa. De um moveset. Saber o moveset do monstro. Então tu vai estar sempre com o sangue cheio. E aí vai conseguir mais 20 de ataque. Que também é muito interessante. Como eu disse. Resistência a flagelo. Ela vem aí. Reduz a duração de todos os flagelos de elementos. Em 60%. O que também ajuda. Muito a farmar os Art Tempers. Que. Utilizam de elementos. Como Teostra. Kirin e tudo mais. Tá ok. E o sem recuo. Ele evita empurrões normais. Em vez disso. A queda. É reduzida. É um empurrão. Essa build realmente. Ela é uma build muito safe. E muito poderosa. Para farmar os Artes. Guys. E eu acho. Que todo mundo tem condição. De fazê-lo. Tranquilamente. Tanto em solo. Quanto em squat. Tá ok guys. Então time. Eu espero que vocês tenham curtido essa build. Caso tenham curtido. Deixe seu like. Se tu ainda não é inscrito do canal. Poder esperando que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho. Pois o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Ah. Eu vou deixar na descrição o link do grupo do WhatsApp. Do Discord. Do Facebook. Para que vocês possam se comunicar comigo. De maneira mais rápida. Mais tranquila. Mais direta. Dar dicas de conteúdo para o canal. E ainda ter aquele squad maneiro. Para jogar o seu Monster Hunter. E diversos outros jogos. Não se esqueça de entrar no canal do Irolas. Que como eu disse. A base dessa build. Foi criada na época. Por ele. Tá beleza? Então. Falou pro Duggan. Aquele abraço. E fui. E fui.